Um recente estudo controlado e randomizado de terapia cognitivo-comportamental em grupo para a ansiedade pré-natal mostrou que a terapia é eficaz na redução da ansiedade e da depressão em mulheres grávidas e puérperas. Em análises secundárias, o papel de potenciais mecanismos de mudança de sintomas foi examinado, incluindo intolerância à incerteza, perfeccionismo parental auto-orientado e perfeccionismo parental influenciado pela sociedade. Vejam a seguir os detalhes desse estudo realizado pela Universidade McMaster. A amostra incluiu 75 mulheres, dentre elas 37% grávidas e 63% mulheres puérperas. Elas procuraram tratamentos para ansiedade e completaram a terapia cognitivo-comportamental em grupo de seis semanas ou, no grupo controle, a lista de espera de seis semanas dentro do estudo maior. Medidas de ansiedade, de depressão e dos mediadores propostos foram concluídos no início e seis semanas após o início. Dois modelos foram avaliados para identificar potenciais mediadores do efeito da condição. Na ansiedade, o modelo 1, ou sintomas depressivos, que foi o modelo 2. No modelo 1, as mudanças na intolerância à incerteza mediaram o efeito da condição na ansiedade, tanto para gestantes quanto para puérperas. As mudanças no perfeccionismo foram mediadores identificados para puérperas e mudanças na depressão também foi um mediador parcial para gestantes nesse modelo. No modelo 2, nenhuma das variáveis cognitivas mediou o efeito na condição dos sintomas depressivos, no entanto, a mudança na ansiedade foi um mediador significativo do efeito da condição na depressão e apenas entre gestantes. Os autores concluíram que esses resultados fornecem suporte para intolerância à incerteza e perfeccionismo parental auto-orientado e o perfeccionismo parental influenciado pela sociedade como mecanismos de mudança durante a psicoterapia, sobretudo na ansiedade.